ordinária da 19ª legislatura. Quero aqui agradecer os deputados que compõem essa comissão, deputado Zé Guilherme, vice-presidente, deputado Leonidio Bolsas, deputado doutor Paulo, deputada Ana Paula Siqueira, e eu, deputado professor Wendel, presidente dessa comissão. Quero também agradecer nossos suplentes, deputada Rosângela, deputado doutor Wilson Batista, deputado Gleicon, e deputado professor Clayton. A presidência, nos termos do parágrafo 1º, do artigo 132 do RI, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Finalidade dessa reunião, esta reunião se destina a debater a oferta de cursos profissionalizantes para pessoas com deficiência por meio de parceria ou parcerias com as APAES, com a participação de representantes dessas associações, iniciativa que integra as atividades de monitoramento intensivo pela comissão da temática inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, no âmbito da Assembleia, do Assembleia Fiscaliza Mais, edição 2022, e também a receber, discutir e votar proposições da comissão. Lembrando que a presidência também acusa o recebimento do projeto de lei, número 2840, no segundo turno, no qual, como designou, como relatou, o deputado Zé Guilherme. Então, vamos passar aqui a terceira parte, primeira fase. Passa-se a terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública, como um dos autores do requerimento que deu origem a esta audiência, que integra as ações do Fiscaliza Mais. Passo a terceira, então, minhas considerações iniciais. Lembrando a finalidade dessa audiência, que é debater a oferta de cursos profissionalizantes para pessoas com deficiência, por meio de parceria com as APAIs. Eu quero agradecer a cada uma das APAIs que já se fazem presente de forma virtual aqui no sistema da Assembleia. Muito obrigado, 90%, grande parte das APAIs realmente estão aí nos interiores de Minas Gerais, mas estão acompanhando virtualmente, participando dessa nossa audiência, através aqui do nosso portal. Agradeço muito o trabalho das APAIs em Minas Gerais. Tem sido um trabalho diferenciado há décadas e décadas, e realmente a gente conta muito com as APAIs em Minas Gerais para realmente consolidar esse trabalho com as pessoas com deficiência. Nós vamos fazer, então, nossa composição de mesa. E eu quero aqui, então, convidar aqueles que estão conosco. Quero convidar, então, Rafael Vasconcelos, que é o subsecretário da Subsecretaria de Trabalho e Emprego da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social da CEDES. Seja bem-vindo, Rafael. Muito obrigado pela presença. Então, a Subsecretaria de Trabalho e Emprego da CEDES, aqui presente o nosso subsecretário, Rafael. Quero também convidar a Marli Helena Duarte Silva, que é consultora técnica da FEAPAIs, que é a Federação das APAIs, e também o Instituto de Ensino de Pesquisa da ARCI. Então, por gentileza, vem compor à mesa conosco o Marli, que, neste ato, representa nosso amigo Jarbas Feldner, que é o presidente da Federação das APAIs de Minas Gerais. Seja bem-vinda, Marli. Muito obrigado pela presença. Quero convidar também para compor à mesa conosco o Iliane Fabiane Pereira, que é gerente de assistência social do Instituto Santa Mônica, que é a APAIs de Itaúna, o Iliane Fabiane Pereira. Seja bem-vinda neste ato. O Iliane representa aqui as APAIs de Minas Gerais, que estão nos acompanhando de forma virtual. Muito obrigado, o Iliane, pela presença. Convido também para compor à mesa conosco a Maria Lúcia de Oliveira, presidenta da APAIs de Caeté, que também, neste ato, representa as APAIs de Minas Gerais. Quase 500 APAIs em Minas Gerais estão representadas hoje aqui por vocês. Muito bom. Seja bem-vinda, viu, Marli. Muito obrigado pela sua presença, Maria Lúcia. e chamo também para compor à mesa conosco a Flávia Francisca dos Santos, diretora da APAI de Mateus Leme. Está aqui, Flávia. Seja bem-vinda também. Então, as três estão aí representando as APAIs de Minas Gerais, aqui sendo representadas pela APAI de Itaúna, pela APAI de Caeté e pela APAI de Mateus Leme. Muito obrigado. Quero convidar também aqui para compor à mesa conosco o nosso vereador da cidade de Betim, amigo, professor, o Eliton. Seja bem-vindo, professor, ele que também é um grande defensor da causa da pessoa com deficiência. Está no seu primeiro mandato de vereador em Betim. Seja bem-vindo. Muito obrigado, professor. Cumprimento e agradeço a todos os presentes aqui neste ato, de forma presencial. Cumprimento aqui também todas as pessoas com deficiência e faço na pessoa do Sérgio Filipe, Sérginho Cadeirante aqui, e na pessoa do Juscel Mário, também sempre acompanhando nossas ações. E na pessoa dos dois, cumprimento todos os PCDs que estão acompanhando a gente presencialmente aqui, também de forma virtual. Então, antes de passar aqui a palavra aos convidados que disporão de cinco minutos para as suas explanações e, posteriormente, dará início aos debates, lembrando que eu solicito àqueles que estão presentes ou de forma virtual interessados em fazer uso da palavra, que se inscrevam aqui presencialmente junto à nossa assessoria. Cada inscrito esporá de até três minutos para a sua intervenção. Então, quem estiver presente aqui no auditório e quiser fazer sua inscrição, a assessoria já está ali, levanta a mão ali. Aquela moça ali à minha esquerda já está a postos para fazer a inscrição. A Paula, obrigado, viu, Paula? E agradeço toda a nossa assessoria aqui também. Então, antes de passar a palavra para a nossa mesa, eu quero dizer que nós já tivemos uma primeira audiência, onde nós fizemos o convite para as escolas especiais, que são do Estado de Minas Gerais. Foi uma audiência muito produtiva, uma participação tanto presencial quanto virtual, de praticamente 90% das nossas escolas em Minas Gerais. E nós tratamos aqui de alguns cases, dentre eles a escola de Diamantina, que apresentou o desenvolvimento que ela vem fazendo ao longo de anos, no sentido de profissionalizar os alunos especiais. Então, foi um debate muito rico. E, neste segundo momento, nós convidamos as APAES em Minas Gerais. E nós sabemos, aqui presentes três APAES, aqui presente também a nossa federação, e nós sabemos que as APAES investem na profissionalização. Todas as APAES, eu tive a oportunidade de visitar mais de uma centena de APAES em Minas Gerais, e nós sempre ficamos muito encantados com o trabalho de profissionalização que as APAES fazem. Isso é muito importante. Nós discutimos aqui a questão da legislação na audiência passada. Trouxemos aqui um incômodo que a gente está sentindo da queda dos números das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Nessa pandemia, realmente foi um momento crítico para as pessoas com deficiência. Reduziu o número de empregos para deficientes no mercado de trabalho na pandemia. Tivemos aí um número bem maior de pessoas demitidas que são deficientes do que as pessoas que não são, e a gente trouxe essa preocupação para o âmbito da comissão. Hoje nós estamos aqui, nós vamos ouvir o nosso subsecretário, onde ele vai apresentar de forma resumida o que a subsecretaria vem desenvolvendo, especificamente para o mercado das pessoas com deficiência. Vamos ouvir também nossa representante da federação, onde certamente ela vai trazer aqui alguns anseios e algumas experiências da vivência com as APAES. E nós vamos ouvir aqui nossas três APAianas da região metropolitana, que representam aqui todas as APAES de Minas Gerais, onde também vão trazer experiências vividas em suas instituições. E o objetivo dessa audiência é que, através da nossa comissão, a gente possa sair daqui com algo concreto, para que a gente possa levar ao governo estadual, através da subsecretaria, também do CAAD, e que, através também da comissão, a gente possa intensificar o trabalho juntamente com o Estado e outros órgãos. Vale lembrar que, em breve, nós vamos ter também um encontro do nosso senador Alexandre da Silveira, que assumiu como era suplente do nosso senador Anastasia, e está trabalhando no Congresso Nacional um projeto de lei para fortalecer o repasse de recursos federais diretamente para as APAES. É um projeto inovador, importante para Minas Gerais e para o Brasil. Então, em breve, também, nós vamos ter um grande encontro das APAES com o senador Alexandre, que vai fazer um balanço sobre o projeto que está tramitando no Congresso Nacional e também o trabalho que vem sendo desenvolvido no Congresso em favor das APAES. Eu vou passar, então, e depois o nosso vereador também fará uso da palavra, representando aqui as cidades e o nosso legislativo em Minas Gerais. Começo, então, com o nosso subsecretário, Rafael Vasconcelos. Cinco minutos, vou pedir, então, a nossa assessoria para colocar aqui o cronômetro. Se precisar de mais um tempo, fique à vontade. Obrigado, boa tarde. Pessoal, eu cumprimento inicialmente a mesa, agradecendo o convite do deputado professor Wendel Mesquita e já adiantando que eu acho que vou precisar de mais do que os cinco minutos. Bom, aproveito a pessoa dele para cumprimentar os demais membros da mesa, o auditório e de quem nos assiste em casa. O deputado, eu acabei de pedir mais alguns minutos, espero que o senhor compreenda que a nossa apresentação ficou um pouco maior. Enfim, pessoal, é sempre uma honra estar aqui na Assembleia e poder participar desses debates. Para a gente é muito engrandecedor. A nossa secretária, Elisabeth Jucaila, sempre diz que essa é uma oportunidade de a gente apresentar, discutir e mesmo formular políticas públicas. E, para a CEDESI, isso é fundamental. Então, é um convite que a gente sempre aceita com muito carinho, com muito entusiasmo. Estar aqui presente também na nossa equipe, o Augusto, que é o nosso assessor, e os nossos dois superintendentes, Marcel e Dalton, que, eventualmente, podem colaborar no debate também, caso seja necessário, estão aqui à disposição. Queria pedir para a gente começar, enviei uma pequena apresentação. E, de novo, não tão pequena para cinco minutos, mas eu prometo tentar ser bem breve. Bom, então, para começar o tema de hoje, que é a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, hoje a gente foca especificamente na oferta de cursos profissionalizantes, e eu vou trazer brevemente o que a gente tem além disso, e um rápido panorama da secretaria para contextualizar todo mundo da nossa estrutura, da nossa organização interna, de como a gente organiza o nosso trabalho. Se puder colocar ali, só para todos verem a noção que a CEDESI hoje comporta sete políticas públicas, dentre elas o trabalho-emprego, que eu estou aqui representando, mas assistência social, esportes, direitos humanos, políticas sobre drogas, habitação e segurança alimentar, representa para a gente... Pode passar, que já está no segundo. É um grande desafio de gestão, mas uma oportunidade grande de integração também. E aí, quem participa aqui da comissão da Assembleia que trata das pessoas com deficiência sabe que a gente tem interseções na área de assistência social, direitos humanos, esportes. Então, enfim, essa é uma integração que a gente trabalha também com esse público. E hoje eu vou trazer aqui, mais voltado para a área de trabalho e emprego. Pode passar. E ainda pensando na contextualização inicial, eu trago aqui a nossa missão e visão. Bom, missão é como a gente se vê, como nós nos enxergamos, e a visão é onde a gente quer chegar. E toda vez que a gente pensa nesse olhar da CEDESI, a gente sempre passa a ideia de autonomia, de promoção de direitos, de redução de vulnerabilidades. Ou seja, garantir os meios para que as pessoas que mais precisam desse apoio possam ser, de fato, independentes, entendendo todos esses aspectos multidimensionais da vulnerabilidade dentro desse processo. Pode passar, por favor? E aí, dentro da área de trabalho e emprego, pode dar mais dois cliques, pelo menos, dentro da política de trabalho e emprego, a gente trabalha com o eixo de geração de renda, que envolve ações principalmente voltadas para a informalidade, políticas de fomento ao emprego, envolvendo a inserção do mercado de trabalho de públicos vulneráveis, a intermediação de mão de obra, o observatório do trabalho e a gestão do CINE, e, por fim, a educação profissional, principalmente com ações de coordenação e uma execução residual da educação profissional dentro do Estado. Essa foi a nossa organização após a reforma administrativa, e a gente tenta trabalhar sempre de maneira orgânica, mas é uma forma que a gente faz o desenho organizacional nosso. Pode passar, por favor? Mais um? E é só essa representação do que eu comentei, pode passar mais um também. Isto. Aqui eu vou praticamente reforçar a fala do deputado. A gente enfrentou, desde 2019, uma crise grave a partir do final do ano, e ela foi refletida em 2020 e 2021. Em 2022, a gente tem uma pequena melhora, e aí, depois de alguns anos, a nossa taxa de desemprego baixa dos 10%, mas o segundo ponto é mais importante, que eu queria destacar. A gente tem um desafio muito grande, com mais de um milhão de desempregados. A gente tem um número superelevado de trabalhadores na informalidade, a gente tem uma redução da renda média do mineiro nesse período. E, como toda crise econômica, ela atinge primeiro as pessoas em situação de vulnerabilidade, ou seja, os públicos que são historicamente excluídos, eles vão sofrer mais, e aí eu incluo negros, mulheres, imigrantes, público PCD, jovens, eles são os que sentem primeiro o sinal da crise e os últimos a perceber um eventual enriquecimento da economia. Então, por mais que a gente esteja atualmente no cenário de pequena melhora, uma melhora ainda pontual, essa melhora demora um pouco mais para chegar no nosso público que a gente conversa aqui hoje. Pode passar, por favor? Eu começo a trazer aqui agora dados específicos da pessoa com deficiência, e aí mostra que, de novo, reforçando a fala do deputado, em 2020 e 2021, a geração de empregos para a pessoa com deficiência, ela foi negativa, ocorrendo maior fechamento de postos de trabalho do que abertura, e muito isso fruto da nossa crise vivida, mas que a gente ainda sofre impactos dela. Dentro do estoque estadual, a gente percebe essa redução de 19 para 20, e a gente traz um detalhamento dos tipos de deficiência, de quais são mais atingidas, e aspectos para a gente discutir posteriormente. Pode passar também? Bom, no que tange as cotas para PCD estabelecidas por leis, nós ainda, infelizmente, não possuímos dados pós-2019, mas esse é um cenário que ou teve pouca mudança, ou do que a gente tem de perspectiva, ele mudou para pior. A gente tinha um atendimento com déficit de mais de 40%, esses dados de 2019, e uma taxa de desocupação que costumava ser 1% ou 2% a mais do que a média nacional. Então, ainda existe também uma grande quantidade fora da força de trabalho, que também representa uma preocupação para a gente, e aí são dados que reforçam o quanto essa discussão é importante, o quanto que a situação continua sendo preocupante. Bom, pode passar entrando dentro das políticas públicas da Secretaria, a primeira delas, o CINE, nós somos responsáveis pela gestão de 132 unidades do CINE no Estado, e, conforme os dados abaixo, a gente percebe a diminuição do total de vagas ofertadas exclusivamente para pessoas com deficiência em 2020 e 2021, e, historicamente, o CINE tem também esse papel de captar vagas exclusivas para pessoas com deficiência, é superimportante nesse processo de inclusão profissional, a gente traz novamente também um retrato por tipos de deficiência, com um quantitativo maior para deficiências físicas e visuais, pode passar, e aí trazendo algumas políticas que a gente tem promovido ao longo dos anos, o Dia D, que, enfim, acontece no mês de setembro, é uma iniciativa que promove um dia de atendimento exclusivo de pessoas com deficiência pelas unidades do CINE em todo o Estado, com vistas à intermediação de mão de obra desse público, uma parceria, todos os CINEs do Estado e do governo federal, a gente tenta fazer essa captação em massa da mão de obra para a gente também relembrar a importância desse tipo de ação, para a gente trazer essa abertura dentro das empresas. Infelizmente, em 2020 e 2021, devido à pandemia e devido às restrições também do governo federal, a gente não conseguiu fazer esse evento, a gente pretende voltar esse ano e com ações ainda mais robustas, mas, enfim, ele sempre foi superimportante para o Estado, porque praticamente um quinto das vagas captadas para a pessoa com deficiência são nesse Dia D. E aí pode passar para esse ano, a gente tem como expectativa a realização do Dia D e ainda mais duas outras iniciativas que podem contribuir, que são o curso de Libras e o curso de formação de gestores de RH. Ambos em parceria com o Eng, ambos na modalidade online, que a gente deve iniciar, fazer a abertura oficial dele amanhã. A gente optou por fazer isso antes do mês de setembro, em virtude do período eleitoral, e são ações complementares. O curso de Libras, ele visa atender os atendentes do CINE para capacitá-los em Libras, para que eles possam atender o trabalhador com deficiência auditiva. E o curso de formação para gestores de recursos humanos, também em parceria com o Eng, busca preparar os gestores e profissionais de RH para enfrentar as formas de capacitismo e exclusão laboral das pessoas com deficiência. Bom, entro agora, e pode passar, no eixo de educação profissional. Vou falar brevemente de alguns programas que a gente tem. O primeiro deles, o Minas Programando, que promove a inclusão digital e produtiva por meio de cursos de qualificação profissional na área de TI. Nesse caso, a gente priorizou o público das mulheres. E, dentre as nossas turmas em execução, a gente tem um número baixo de pessoas com deficiência participantes, no caso, são apenas oito, dentro de 54 turmas em andamento. Pode passar. Dentro do projeto Trajeto Renda, que compõe, com outras ações, o programa Percursos Gerais, tem como objetivo promover a formação profissional que incentive o trabalho e a geração de renda dos municípios na região do Vale do Mucuri, voltadas prioritariamente para as pessoas de baixa renda. A gente ofertou 17 turmas, 12, cerca de 30 turmas, e das 16 que a gente conseguiu iniciar, de fato, nós temos apenas quatro pessoas com deficiência no nosso público. Pode passar. O próximo projeto de educação profissional é o Emprenda Jovem, que atende prioritariamente o público jovem, de 18 a 29 anos, também um público historicamente excluído do mercado de trabalho. E nessas turmas, apesar de toda a divulgação que a gente fez, das vagas abertas, a gente não teve nenhum aluno com deficiência. Pode passar. Dentro da pandemia, nós fizemos o esforço de subsidiar e consolidar, fazer uma grande compilação das entidades que trabalhavam com inserção desse público dentro do mercado de trabalho. Conseguimos fazer uma consolidação de mais de 40 entidades no período, justamente para tentar facilitar esse acesso ao mercado de trabalho, acessar cursos de educação profissional. Também a gente fez com ampla divulgação. Pode passar. Agora a gente traz, só de maneira resumida, os termos de fomento que a gente acompanha, que são de emendas parlamentares, são cursos de educação profissional financiados por meio de emendas da própria Casa do Legislativo, por meio dos próprios deputados, mas a título de conhecimento. E aí eu chego correndo bastante aqui no último slide nosso sobre as nossas ações, e é o que traz mais perspectiva, e principalmente para a nossa discussão de hoje, que é o plano de ações e serviços. Ele tem como objetivo contribuir para o aumento no total de admissões do mercado de trabalho formal no Estado de Minas Gerais, por meio da promoção de ações de qualificação profissional em alinhamento com as demandas do mercado produtivo. Então a gente fez uma captação junto ao governo federal e em parceria também com a Secretaria de Educação, e a gente tem uma perspectiva de investimento para o próximo ano de quase 9 milhões, 8,8 milhões, em ações que a gente pretende atender o total de mais de 4 mil trabalhadores, e nesse caso a gente vai conseguir, inclusive, respeitar 10% das vagas destinadas específicas para a pessoa com deficiência, o que não nos limita, inclusive, a fornecer turmas específicas para esse público. Esse é um processo que ainda está em construção, a gente, ao longo do último ano, em parceria, em determinação, na verdade, com o Conselho Estadual de Trabalho, Emprego e Renda, que é quem faz a priorização e a gestão do Fundo Estadual do Trabalho, que é onde a gente destina o recurso para a educação profissional. A gente fez a definição de prioridades para o final de 2021 e 2022, que seriam as mulheres, os jovens e as pessoas em situação de pobreza, e a nossa ideia é expandir isso para o final de 2022, a gente espera voltar a executar, mas principalmente a partir de 2023. E eu vejo oportunidades como essa para a gente discutir formas mais inclusivas para que a gente consiga, dentro desse debate, sugestões e propostas para que, a partir dessa construção, a gente consiga atingir também o público da pessoa com deficiência. A gente já tem ações dentro do mercado de trabalho e agora quer ter ações também específicas dentro da educação profissional. Bom, gente, desculpa, foi supercorrido aqui, mas agradeço a atenção de todos, coloco aqui à disposição, nossa equipe aqui também, para eventuais dúvidas, e agradeço a atenção de todos. quero convidar também para compor a mesa conosco, Maria Lúcia Ribeiro, nossa presidenta da APAI de Bom Despacho, minha querida terra, seja bem-vinda, Maria Lúcia. Muito bem, dando continuidade aqui às falas, seja bem-vinda aqui. Dando continuidade aqui às falas, eu vou passar então para Marli Helena Duarte Silva, que neste ato representa o senhor Jarbas Feldner de Barros, que é o presidente da Federação das APAI de Minas Gerais. Cinco minutos com sua fala, Marli Helena. Bom, boa tarde a todos. Cumprimento toda a mesa aqui na pessoa do deputado, professor Wendel. O professor Jarbas me designou a estar aqui hoje, um pouco porque eu coordeno essa área de trabalho dentro da Federação das APAI. Como o professor e deputado já disse, o movimento das APAI em Minas Gerais é composto por 420 APAI filiadas, e o nosso público são as pessoas com deficiência intelectual e múltipla. E dentro dessa perspectiva de trabalho é um público que ainda fica à margem, principalmente no cumprimento da lei de cotas, pelas próprias características dessas pessoas. Esse público, diferentemente das demais pessoas com deficiência, eles têm uma dificuldade nas habilidades acadêmicas, e com isso dificulta o seu percurso escolar. Ele tem dificuldade de adquirir uma escolaridade que o mercado hoje exige. A gente sabe que, na maioria das funções hoje, tem a exigência mínima de escolaridade, e muitos do nosso público não têm essa capacidade de adquirir uma escolaridade nos meios, no percurso normal que a gente estabeleceu dentro da educação. No entanto, são pessoas extremamente capazes de desenvolver funções importantes em diversas empresas, e nós temos pessoas inseridas no mercado de trabalho. Hoje, a gente tem 170 pais que desenvolvem esse programa. Aproximadamente 1.900 pessoas com deficiência intelectual inseridas. No entanto, a gente utiliza de uma modalidade diferente. Não sei se o secretário tem conhecimento. Essa modalidade que a gente utiliza é a modalidade de emprego apoiado. Por que a gente utiliza essa metodologia? O nosso público, o público com deficiência intelectual, é um público que desempenha muito bem as funções. No entanto, eles precisam de alguns apoios. E hoje a gente tem feito essa inversão. Até então, a gente fazia a qualificação dessas pessoas para inseri-las no mercado de trabalho ou no mundo do trabalho. Hoje, a gente utiliza o próprio mercado de trabalho para que eles sejam capacitados, treinados ali naquela função que ele vai exercer. E essa metodologia tem sido favorável para essas pessoas, tem possibilitado a permanência dessas pessoas, a empregabilidade delas, de maneira satisfatória, de maneira que eles estejam, de fato, incluídos, participantes dos processos da empresa e não só, às vezes, lá uma pessoa para cumprir a lei de cotas apenas. Não é isso que o movimento das APAES espera para as pessoas com deficiência. Ela promove o acesso dessa pessoa e a permanência dessa pessoa de maneira que ele seja, de fato, incluído, que ele passe a conviver ali com os colaboradores daquela empresa, ser respeitado pelos colaboradores daquela empresa. E a gente tem sentido que o emprego apoiado, essa modalidade de emprego apoiado, que nada mais é ofertar os apoios a esse sujeito naquilo que ele necessita, no momento que ele necessita, seja dentro da empresa, seja na articulação com a sua família, seja na acessibilidade, seja na motivação e no esclarecimento dos colaboradores daquela empresa que ele começou a trabalhar. Então, o apoio é exatamente no que o sujeito necessita. E isso a gente utiliza de instrumentos, de avaliação, de acompanhamento, de monitoramento, para, de fato, dar o apoio sem excessos. Então, esses apoios são dados enquanto eles necessitam e naquilo que eles necessitam. As APAIs estão buscando essa metodologia. Nós temos hoje como referência a APAI de Belo Horizonte, que desenvolve esse trabalho com muita propriedade. Tem muitas pessoas inseridas no mercado de trabalho utilizando dessa metodologia. E mais outras quatro no Estado, que também têm sido bastante favoráveis com os resultados positivos e podem ser referência para as demais APAIs buscar essa metodologia e se apropriar para apoiar esse sujeito. A minha fala é essa. Estou à disposição para qualquer esclarecimento e qualquer pergunta. e muito obrigada pela oportunidade, deputado. Muito obrigado, Marli, que é consultora técnica da FEAPAIs e também coordena a área de empregos da federação. Vou passar, então, a palavra, para os seus cinco minutos, para o Iliane Fabienne, que é gerente de assistente social do Instituto Santa Mônica, que é a APAI de Itaúna. O Iliane, cinco minutos. Obrigada. Obrigada. Boa tarde a todos e a todas. A gente agradece o convite, professor Wendel, dessa oportunidade. Meu nome é Iliane, sou assistente social do Instituto Santa Mônica. Hoje respondo pela gerência de assistência, que é uma modalidade de serviço da nossa instituição. A gente atua tanto no âmbito da educação quanto da saúde. E, dentro dos serviços da assistência social, a gente desenvolve a metodologia também de emprego apoiado. Atualmente, a gente tem cerca de 80 usuários de pessoas com deficiência intelectual e múltipla que são acompanhados pelo nosso serviço e que a gente também proporciona essa inserção junto com as empresas do município de Itaúna. A gente faz essa promoção de captação dessas vagas junto com as empresas e também faz essa promoção de inserção desse usuário com deficiência intelectual, que, como a Marli disse, é um público muito diferenciado e que, às vezes, a gente precisa atuar de forma integral com as empresas para que eles compreendam esse perfil da pessoa com deficiência. Essas limitações, que, às vezes, vão muito da limitação de desenvolvimento ligada às questões acadêmicas, mas que, com o apoio, a preparação, são capazes de desenvolver suas habilidades e integrar aquela equipe representante daquela instituição, daquela empresa. Atualmente, a gente tem cerca de 43 pessoas com deficiência que são inseridas nas empresas. Temos hoje 10 empresas que são parceiras de vagas dentro do município de Itaúna. E o que a gente percebe quando um grande dificultador... Hoje estou aqui com a Luciana, que é uma das nossas orientadoras do emprego apoiado. A Thais, que é uma pessoa que representa as pessoas com deficiência, está no mercado de trabalho. E a gente percebe uma grande dificuldade, principalmente em que a empresa compreenda qual é o papel da pessoa com deficiência ali. Nada mais é do que um profissional, um funcionário, que tem todos os direitos, como todos os outros empregados, que têm o seu desejo de exercer sua função naquilo que ela é contratada, que têm o seu interesse de aprender, de socializar, de interagir dentro daquela equipe de trabalho, e que, muitas das vezes, ele é visto apenas como um funcionário para cumprimento de cota. Então, hoje, os nossos maiores entraves são principalmente em conscientizar esses ambientes profissionais, que a pessoa com deficiência é capaz de exercer sua função laborativa. um outro dificultador, quando o subsecretário apresenta a questão da oferta de cursos profissionalizantes, eu acredito que seja esse acesso também a cursos profissionalizantes acessíveis à pessoa com deficiência intelectual múltipla, que precisa de mecanismos e metodologias diferentes para a absorção de cada área que ele está sendo ali inserido. Então, muitas vezes, a gente tem essa dificuldade e percebe o desejo da pessoa com deficiência de ela se profissionalizar naquela área, mas que não é acessível a ela, seja a inclusão naquele curso, seja o desenvolvimento daquela metodologia. Então, hoje, as APAIs, eu acredito que estão muito abertas a atuar junto dentro dessas metodologias de acessibilidade. A acessibilidade não é só o acesso de desenvolvimento motor, de acesso a uma rampa, mas de acesso a conteúdos, a capacitações. Então, quando a gente promove isso, eu acho que a gente cria espaços de reais inserções, não para que aquela pessoa esteja apenas ali cumprindo um papel de cumprimento de lei, mas que ela realmente faça parte daquela equipe de trabalho. Atualmente, a gente faz esse processo junto com a empresa, desenhar como vai ser a execução daquela vaga, o que a gente pode adaptar para que aquela pessoa se sinta inserida naquele trabalho, quais as funções que podem ser adaptadas. Às vezes, a pessoa com deficiência não tem o aprendizado de conhecimento escolar, mas a gente consegue estruturar para que ela reconheça através de símbolos, para que ela reconheça como ela vai acessar um computador, como ela vai acessar uma pasta, através de outras formas e outras metodologias de informação. Então, a gente fica muito feliz de que esteja tendo esses espaços de discussão. Na APA, a gente fala muito que nada de nós sai em nós, então, que as pessoas com deficiência elas também possam ter esse espaço, principalmente as que estão no mercado de trabalho, para que elas tragam o que são hoje, os dificultadores que elas têm, os desejos que elas têm, e que vai contribuir ativamente para a inserção dela dentro da sociedade. Muito obrigada a todos e uma boa tarde para todos nós. Muito obrigado, Williane. e vou passar, então, a palavra agora para os seus cinco minutos de considerações. A Maria Lúcia, presidenta da APAE de Caeté. Também quero cumprimentar a todos e a todas, cumprimentar e agradecer o convite, professor Wendel, e quero dizer que estou muito feliz de participar da reunião, e sinto muito honrada de poder estar aqui, porque eu acho que é um assunto muito importante, e é um assunto que deve ser discutido mesmo, porque as pessoas precisam muito, têm muita dificuldade. Eu tenho filho especial e sei a dificuldade não só do deficiente, mas também dos pais, porque, às vezes, tem curso que as pessoas dão, mas não dão condições às pessoas de ir aos cursos. Então, eu acho que devemos pensar, igual o secretário falou aqui, que os cursos online. Tem pessoas que moram nos interiores que não têm nem condições de fazer o curso online. Tem pessoas que, às vezes, têm condições de trabalhar, mas não têm condições nem de se deslocar para ir para o trabalho. A empresa tem pouco incentivo também para ajudar essas pessoas. Então, por mais que nós façamos, por mais que a gente queira ajudar, a gente precisa de mais... Não só de... Como é que falo? De mais consciência e amor às pessoas, porque não adianta também você dar o curso e não dar condições às pessoas, por exemplo, de movimentar a flexibilidade das pessoas. Por quê? Nós temos curso online, não tem computador para as crianças nas roças. e nossos deficientes têm muitos em áreas muito ruins que as pessoas não conseguem chegar lá. Então, a gente tem que fazer, sim, os cursos, tem que fazer, mas tem que olhar ao lado dos pais, das pessoas e da locomoção para eles irem para esses cursos. Eu acho muito interessante, acho que as empresas também têm que olhar ao lado das empresas, porque as empresas têm muito pouco incentivo para isso. Então, eu acho que tem que ter os cursos, mas também tem que flexibilizar um lado para a gente, para ajudar as famílias a locomover, a levar essas crianças, essas pessoas para esses cursos também. E eu agradeço a minha oportunidade. Muito obrigado, Maria Lúcia. Passo agora a palavra para a Flávia dos Santos, que é diretora da PAI de Matheus Leme. Boa tarde a todos, cumprimento a mesa e todos os presentes. Atualmente, eu trabalho na PAI de Matheus Leme, como diretora, estou aqui hoje não só como funcionária, mas também como família, familiar de uma pessoa com deficiência. E acredito que muitas a PAI vivenciam, muitas a PAI, não, muitos municípios vivenciam o que Matheus Leme vivencia, é um município pequeno. Então, quando se trata em obrigatoriedade de cotas, de cumprimentos, esse número cai. Então, assim, é uma realidade difícil para os pequenos municípios. Então, a gente tem que buscar incessantemente a capacitação dos nossos usuários para que eles sejam inseridos, trabalhar na cultura do município, das empresas, porque a gente sabe que o ambiente de trabalho tem que ser adaptado, as pessoas têm que estar com a mentalidade aberta para estar recebendo essas pessoas nas empresas. Então, assim, é de suma importância essa discussão que estamos tendo aqui hoje, porque, como já foi dito anteriormente, os números de oferta de emprego para a pessoa com deficiência, principalmente nesse contexto pandêmico, têm diminuído. Então, é o que dificulta mais. Então, as pessoas que militam por essa causa, a gente está aqui hoje nessa discussão buscando o que ofertar cursos, mas, sim, quais seriam os melhores cursos, o que é mais voltado para a pessoa com deficiência. Então, a gente fica muito honrado que as APAES estejam aqui presentes, que as APAES conhecem bem essa realidade. Então, é muito importante a gente estar aqui hoje nessa discussão e que a gente consiga ter ganhos nessa oferta de emprego para a pessoa com deficiência. Obrigada a todos. Muito obrigado, Flávia. Vou passar a palavra agora para Maria Lúcia Ribeiro, presidenta da APAES e de Bom Despacho. Boa tarde a todos. Boa tarde. E eu gostaria de obrigada, professor Wendel, por estar fazendo parte desse grupo tão importante nesse momento de hoje. eu gostaria que chegassem até vocês todos que estão aí. O meu abraço e também o meu agradecimento por estar participando desse momento tão importante. Muito do que eu gostaria de falar já foi mencionado pela equipe da nossa mesa. Então, eu gostaria de reforçar tudo que foi falado colocando da seguinte forma. Em Bom Despacho nós temos 90 pessoas que são assistidas que recebem assistência continuada na APAES. Fazem parte do Centro Dia e recebem atendimento nessa área. E foi depois que a minha filha foi para lá, para o Centro Dia, que aflorou nela um grande desejo de atuar em nossa própria casa. Então, mesmo que se a gente não conseguir um trabalho para a pessoa fora, ela pode se sentir feliz de trabalhar em casa. Minha filha deslanchou, sabe? Hoje, ela é uma pessoa que se preocupa com a organização do próprio armário, das roupas. Eu fico assim um pouco triste quando ela parte para esse lado, porque o que ela arruma é tudo complicado, depois a gente não acha nada, mas é aí que ela está aprendendo, é aí que ela está iniciando. Ela tem uma grande iniciativa para cuidar da casa e faz aquilo com muita garra, sabe? Então, se ele não consegue alguma coisa fora de casa, mesmo fazendo em casa, ele já se sente realizado infeliz. Então, nós temos que nos preocupar com a felicidade das pessoas deficientes. Então, eu posso falar isso com muita segurança, porque é o que eu presencio. Por outro lado, eu sou mãe de dois, ela é minha filha adotiva, um amor de pessoa chegou para mim no momento crítico da minha vida, é a minha luz. e o meu filho se tornou uma pessoa deficiente. Ele poderia hoje ser uma grande pessoa em uma empresa qualquer, mas ele pode aprender alguma profissão e desempenhar esse papel mesmo dentro da nossa própria casa, porque ele tem um grande entendimento na área de informática, ele pode conseguir um trabalho mesmo, distante do trabalho. Então, nós temos que pensar em todas as causas. Eu estou pegando o meu exemplo, porque eu tenho dois lados, duas vertentes. Uma que está feliz, muito feliz, porque aprende a cada minuto mais, lavar um copo, lavar um prato, guardar as coisas, cuidar dos pertences, não esquece nada. Tem que ir de máscara para a escola, é o primeiro objeto que ela pega e coloca na mochila. Muito responsável. Então, nós temos que atribuir a essas pessoas o respeito por aquilo que elas fazem, que elas fazem com carinho. Então, eu gostaria também que esses cursos pudessem atingir essas pessoas que, mesmo em suas próprias casas, possam também ter direito a voz e vice. Todos precisam de contar com pessoas como esse grupo que está aqui conosco agora para serem felizes. Agradeço muito pela participação, porque nós, às vezes, nós ficamos muito preocupados em mandá-los para o mercado de trabalho e esquecemos que dentro da nossa própria casa eles podem encontrar a felicidade. E aproveito também para dizer que um dos nossos alunos que já foi encaminhado para o mercado de trabalho deveria preparar para eles uma pequena avaliação, porque esse menino desenha maravilhosamente bem e o trabalho dele está sendo num caixa só para colocar as coisas dentro do pacote. Ele poderia ser muito mais feliz, ele já está feliz, mas se ele estivesse naquilo que ele faz com amor e com dedicação, ele poderia estar melhor. Então, obrigada a todos e reforço tudo o que já foi falado aqui na mesa, porque tudo é de suma importância para que as pessoas com deficiência em nosso país, em nosso estado, sejam felizes como todas as outras podem ser. Obrigada. Muito obrigado, Maria Lúcia. Então, vamos passar agora para as suas considerações nosso professor e vereador Wellington. Cinco minutos, vereador. Boa tarde, deputado, boa tarde a todos os representantes da pessoa com deficiência, das APAES, enfim, a todos os presentes. Gostaria de coração de parabenizá-los e todo coração por esta luta que é tão nobre que é tão justa. Como vereador no município de Betim, uma das bandeiras que a gente tem defendido, apesar de não estar incluso no estatuto da pessoa com deficiência também, a questão do autista, que é de suma importância essas discussões. Hoje, a gente percebe que na idade escolar existem políticas públicas voltadas à proteção deste público, mas que após os 18 anos, quando termina o ciclo escolar, não se tem nenhum tipo de trabalho que mereça um destaque para atender este público na sua excelência. Então, a gente consegue perceber uma angústia, um sofrimento muito grande, paz também, que não tem o que se fazer com este público e acaba sendo privado desse convívio social. Falar da pessoa com deficiência, acho que a gente avançou muito, mas ainda precisa de realmente ser tratado com respeito maior. Não somente para cumprir protocolos de cotas. Eu entendo que a pessoa com deficiência precisa de um tratamento humanizado, é uma pessoa que merece todo o respeito, todo o carinho, isso faz jus à causa nobre que vocês defendem e me enche muito de orgulho de ver que vocês saíram de tão longe para vir aqui nesta tarde discutir um tema tão importante. Parabenizo ao senhor deputado professor Wendel Mesquita como presidente desta importante comissão que é de defesa dos direitos da pessoa com deficiência por abrir também este espaço na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais para discutir um tema tão importante. Acho que é através de políticas públicas como esta, com esta ação hoje nesta audiência que a gente tende a ter aí um avanço mais significativo. Sempre que precisar gostaria de estar disposto aqui a discutir e poder somar com vocês. Obrigado pela oportunidade. Obrigado professor Wellington, nosso vereador de Betim, grande amigo. Obrigado pela participação neste debate. Temos duas pessoas inscritas aqui que vão fazer o uso da palavra com três minutos de tempo aqui para a fala. Vou chamar então se a assessoria já puder levar o microfone. Acho que tem um microfone sem fio aí, não tem? Tem o sem fio, aí a Thais vai levar o microfone. Vamos passar então para o Sérgio Felipe Cesário que é o nosso mais conhecido Sérginho Cadeirante. E logo em seguida nós temos também o Rubens Laureano foram os dois inscritos. Boa tarde a todos. Boa tarde, deputado. Boa tarde. Muito obrigado por estar aqui nesse tema tão relevante para nossas vidas. Bom, o que eu queria falar é o seguinte, escutei aí nossa amiga falar que em muitos locais as pessoas com deficiência têm a dificuldade para se locomover, para chegar nos cursos e tal. Seria importante fazer uma parceria público-privada com as prefeituras e disponibilizar também vans, carros e aí a gente ir em cima para que não fique só na promessa, porque nós sabemos que tem muitas pessoas com deficiência que têm a capacidade, que as APAES querem apoiar, mas que fique inviável. E também outra questão que eu queria levantar, que apesar das APAES também ter o lado escolar, a gente fazer parcerias com as escolas normais para que a gente pegue essas pessoas com deficiência e já vai treinando, porque quando atingir a maior idade já vai estar mais apto para poder atuar e a inserção no mercado de trabalho vai ser mais rápida. Então, eu acho que a gente vai conseguir viabilizar muitas muitas coisas e também se a gente fazer parcerias também com as AIS, que no Estado quase não tem, a gente, a pessoa com deficiência vai ficar com mais habilidade e vai conseguir ser inserida no mercado de trabalho de uma forma mais rápida. E assim a PAI entraria a fim do sentido de auxiliar, de ser aquele braço, mas aí ficaria mais fácil. Acho que assim a gente vai conseguir avançar de uma forma mais rápida e conseguir inserir as pessoas de uma maneira mais adequada. Isso aí. Muito obrigado, Serginho, pela sua colocação. Muito importante, consideração fundamental. Agradeço imensamente a sua participação. Vamos passar, então, agora a fala para o Rubens Laureano, que é da Associação Assistencial Amigos do Amanhã. três minutos. Rubens. Professor Wendel, componentes da mesa desta iniciativa em favor da inclusão da pessoa com deficiência através do trabalho e tornar-se ainda mais público ainda este trabalho de formiguinha que as APAES no Brasil vêm desenvolvendo. Estou aqui representando a Associação Assistencial Amigos do Amanhã, trazendo para essa comissão do direito das pessoas com deficiência o público que torna-se invisível tanto quanto para o poder público e também do segundo setor da sociedade. Trabalhamos hoje, tenho 16 acolhidos em nossa instituição que foram resgatados de abandono na rede pública de saúde, nos hospitais, ocupando internação social. Após tornarem-se deficientes com múltiplas deficiências intelectual, cognitiva e também física, as tipificações ainda da assistência social não conseguem encontrar uma luva para encaixar a necessidade destes deficientes. Hoje, a minha sensação lá em nossa instituição, que somos um depósito de deficientes. Porque, quando se busca o processo da inclusão, nós somos limitados de todas as ordens. Pois, se a própria assistência social não enxerga e não percebe esse público, quanto mais fazer uma conscientização mais ampla do empresariado. Então, esta comissão, junto com o incansável professor Wendel, é imprescindível. O nosso amigo ali, Júcio Mário, que já esteve lá na nossa instituição, encontrarmos um viés junto, seja com as APAES, seja com a Comissão de Direito das Pessoas com Deficiência, onde nós vamos estar inserindo este público. Porque aí nós vamos encontrar o BPC, o Benefício de Prestação Continuada, que já teve até uma evolução lá em Brasília. Mas, nós precisamos, junto, em paralelo com este movimento da inclusão pelo trabalho, um movimento de complemento de renda para essas pessoas. porque hoje isso já ficou completamente vedado. Antigamente, os cegos vendiam loteria, tem milhares de tipos de loteria, acabou com essa possibilidade. O poder público em Belo Horizonte cerceou os deficientes, a maioria deles, em trabalhar na rua. Colocaram todos nós lá no shopping Euiapoque e outros Tans. Hoje, os BPC são ocupados por um poderio econômico estrangeiro, os chineses ocupam os BPC todos. Então, nós temos que inserir nessa discussão essas pessoas que também precisam de complemento de renda e que ainda estão excluídos, porque não se encontra aportes para trabalhar este público. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Rubens Laureano, também, consideração muito importante que está registrada tanto em vídeo quanto na ata e que foi fundamental a sua participação. Muito obrigado. Queria aqui, desde já, agradecer a participação dos nossos convidados. O nosso intuito aqui é fazer uma audiência sucinta e o objetivo maior é trazer mesmo a fala das APAES, da nossa federação, e vamos ter outras audiências públicas aqui dentro desse mesmo projeto e já estão desde já todos convidados a participarem das nossas rodadas. Essa foi a segunda audiência e vamos ter várias outras até a gente terminar no mês de setembro com uma grande audiência pública onde a gente vai prestar contas de tudo que foi debatido nos fóruns aqui, nos momentos de encontro tanto com as escolas especiais hoje com as APAES. A maior participação nossa está aqui de forma virtual. Agradeço aqui a TV Assembleia e o nosso portal que está sendo transmitido à audiência e muitos apaianos, diretoras das APAES, nossos representantes das APAES acompanhando essa audiência pelo portal, pela TV Assembleia. Eu agradeço imensamente todas as regiões de Minas Gerais que estão nos acompanhando e trazendo aqui suas manifestações devido à questão do tempo. Nós não vamos abrir a fala de forma virtual, porque senão estenderia muito essa audiência, mas eu agradeço imensamente todos que participaram e estão participando, acompanhando. Quero aqui agradecer nosso subsecretário também pela sua participação. Leve um abraço à nossa secretária, Bete Jucá, que tem feito um trabalho diferenciado. viu, Rafael? E a gente sabe da importância. Leve também um abraço ao Cláudio, do nosso CAAD. Quero agradecer aqui a Marli, que está representando hoje o nosso presidente Jarbas da Federação das APAES, também a Federação sempre atuante, sempre fazendo um grande trabalho de suporte às nossas APAES, sempre inovando, levando grandes projetos para as APAES em Minas Gerais. Agradeço também as nossas participantes, que aqui representaram todas as APAES, agradeço Minha Conterrânea Maria Lúcia, agradeço também a Wiliane, a Maria Lúcia, eu já disse, agradeço também, só que são duas Maria Lúcia, a Oliveira e a Ribeiro, são xarás, estão até juntas aqui. Agradeço então a Ribeiro, que é de Bom Despacho, Minha Conterrânea, e a Maria Lúcia de Oliveira, que é de Caeté, preside lá, a APAES de Caeté. E a Flávia, que representa neste ato a APAES de Matheus Leme. Quero aqui só dizer da alegria, como deputado estadual, a gente tem ajudado o máximo possível de APAES, só esse ano foram mais de 30 APAES que a gente conseguiu destinar recursos de emenda parlamentar, estava conversando aqui com a nossa representante da federação, e ela agradecendo a ajuda que a gente levou à APAES de Orestal, Matheus Leme também, já tivemos lá e destinamos recursos. Bom Despacho eu tive na semana passada lá com a Maria Lúcia, foi a segunda vez que destinamos recursos lá, tivemos lá junto com o prefeito, foi via prefeitura para intermediar esse repasse do valor destinado às APAES, e quero agradecer muito, assim como nosso deputado federal, Eduardo Barbosa, que é conhecido em Minas Gerais há tanto tempo por todo o seu trabalho aí pelas APAES de Minas, como deputado estadual, estou aqui no primeiro mandato ainda, mas com recurso menor, é claro, do que os deputados federais, o deputado estadual tem um recurso bem menor, mas o que eu posso fazer eu tenho feito pelas APAES, só esse ano, então conseguimos contemplar mais de 30 APAES, e estamos trabalhando dentro do governo, junto ao Estado de Minas, para que a gente possa ampliar a ajuda do governo às APAES, vale aqui informar que nós já tivemos uma série de reuniões com a CEDESE, com a Secretaria de Educação, com a CGOV, para que a gente possa, eu levei esse projeto para o governo de Minas, para criar um novo convênio de repasse financeiro para as APAES, nossas APAES todas têm dificuldades, porque o repasse é muito pequeno, e com a pandemia agravou, porque as APAES sobrevivem e complementam suas rendas com eventos, sem os eventos é impossível você arcar no final do mês com a folha de pagamento, com todos os débitos que têm que ser honrados, então nossas APAES nesses dois anos e poucos meses de pandemia ficaram numa situação muito delicada, porque a maior parte delas não está conseguindo fechar a conta no final do mês, então eu levei isso ao nosso governador, às nossas secretárias, e eles se sensibilizaram muito, mas aqui, subsecretário, eu te peço que leve esse nosso anseio à nossa secretária para que a gente realmente tenha uma celeridade por parte do governo para a finalização desse projeto, para que a gente tenha um novo convênio que possa fazer o repasse mesmo financeiro para as APAES. Eu levei todo o modelo, por exemplo, as creches conveniadas em Belo Horizonte, são mais de 200 creches, elas recebem o recurso, que é per capita por aluno e esse recurso é deputado na conta e tem uma prestação de contas que hoje é uma das mais transparentes do Brasil. Então, aquele questionamento, mas nós vamos passar recurso em dinheiro para as APAES, a APAES vai fazer o quê? Não importa. Tendo a prestação de contas, como é feita em vários modelos em Belo Horizonte, nós temos um modelo de sucesso que as creches aqui são conveniadas, porque são creches da iniciativa privada, são associações e são conveniadas com a prefeitura, elas recebem a per capita e nunca tivemos um problema na história de Belo Horizonte, nunca tivemos nenhum problema de desvio nenhum devido à transparência. Então, isso que eu levei desde o ano retrasado ao nosso governador e a gente sabe que demora, mas eu ainda tenho muita esperança que esse convênio possa sair, como aconteceu agora com a destinação de recursos do Fundeb para as escolas municipais. Foi um projeto que nós apresentamos no início do governo e, no ano passado, agora as escolas municipais já estão, as prefeituras estão recebendo esse recurso para construção de quadras, para renovação de equipamento, para aquisição de equipamento. Foi um projeto que eu tive a honra de entregar ao governador no início do seu mandato. Aí demorou algum tempo, a gente sabe da burocracia mesmo do poder público, mas saiu. E, assim, a gente está aí trabalhando intensamente para que o governo possa lançar esse novo convênio com as APAIs, de destinação mesmo, de recurso, para que as APAIs possam pagar profissionais na área de saúde, possam pagar algumas questões ali do dia a dia. Então, estamos na torcida e trabalhando intensamente para que esse convênio seja uma realidade. Está ok? Então, agradeço a todos que participaram, a nossa seleta plateia aqui presente nessa tarde. Muito obrigado a todos aqueles que fizeram o uso da palavra. Muito obrigado. E serão todos aí convidados para a nossa próxima audiência, no próximo mês de junho. Teremos mais uma audiência aqui dentro da temática. Esse ano, o nosso foco, até setembro, é o mercado de trabalho. A gente sabe que é uma demanda muito preciosa às pessoas com deficiência, não é, Juscel Mário? E, esse ano, o nosso foco aqui na comissão é trabalhar essa temática, com diversas organizações. E já está todo mundo convidado para setembro, onde nós vamos fazer o nosso fechamento com um grande encontro, trazendo aqui o Ministério do Trabalho, trazendo pessoas importantes que têm construído a política de profissionalização e de emprego aí no Estado de Minas Gerais. No mais, então, eu quero aqui agradecer a todos que participaram e encerrar, então, este nosso momento. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, dos convidados e do público presente, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Boa noite a todos e uma salva de palmas para nossas APAES de Minas Gerais. Obrigada.